Fala com o Clésio, presidente da Federação do Desporto do Paraná. Um evento, um grande evento na cidade de Canção, né Clésio? Verdade, o maior evento que a gente tem em registro, inclusive da Federação Internacional Escolar, da ISF, é o maior número de participantes, de atletas, de técnicos, de professores, de organização, é o maior evento no mundo. Então, são 407 jogos que nós teremos aqui em Maringá. Maringá se transforma, a partir de hoje, na capital nacional do vôlei de praia escolar. Para nós é uma grande honra, uma grande satisfação e um grande desafio. Esse conceito do sistema do desporto escolar, oportunizando também aos técnicos, aos árbitros que tenham esse vínculo um pouco mais da questão pedagógica, o atendimento à criança. Enfim, é uma oportunidade de todos, tanto para os atletas, oportunidade para Maringá. Então, quem for de Maringá da região, está convidado a participar dessa grande festa do vôlei de praia escolar, prestigiar as nossas crianças, prestigiar as nossas escolas, prestigiar um bom e grande evento. Os árbitros são em nível estadual ou nível nacional no comando das partidas? São árbitros regionais, estaduais e nacionais. Tanto árbitros profissionais da Confederação Brasileira de Vôlei, como árbitros também que eles tenham um cunho e sejam vinculados às federações escolares regionais e estaduais, do quadro da Confederação Brasileira do Desporto Escolar. Clécio, Aracaju é forte, você sabe disso. O Paraná tem algumas duplas também. O Paraná você enxerga com grandes possibilidades também de título? O Paraná, sem dúvida, é uma das grandes forças desse evento. Juntamente com algumas equipes do Nordeste, aí colocamos o Sergipe, colocamos a Paraíba, colocamos o Pernambuco, temos o Rio de Janeiro, sempre muito forte, Santa Catarina. Nós temos, é um campeonato de nível, em alguma categoria, de nível muito alto e muito equilibrado. Nas categorias escolares, como é o início do processo, dentro das escolas, os mais novos, ainda a gente não tem como a gente balizar alguma situação de favoritismo ou não dentro da... Então, ou seja, a gente fez um sorteio, em tempo real, ao vivo, justamente porque a gente não tem cabeça de chave, é uma participação de todos de uma forma totalmente democrática.